Olá, tudo bem? Eu novamente aqui com você, Reginaldo Antunes da Laudomaster. Olha só, esse aqui é o segundo vídeo sobre a utilização do Infer32. Isso mesmo. Me desculpa estar segurando aqui a câmera, mas eu acabei de chegar de uma vistoria num imóvel que eu estou avaliando aqui na minha cidade. Olha, nesse segundo vídeo é a continuação da aula passada. Na aula passada você viu aqui a introdução sobre o Infer32, como utilizar a plataforma, como configurar variáveis, etc. Nós rodamos o modelo, geramos o relatório, e agora eu vou te mostrar como arredondar essa avaliação, como arredondar esse modelo estatístico. Vamos lá para o meu computador para a gente dar sequência na aula? Então vamos! Aqui estamos então, você já está comigo aqui na tela do meu computador. Como eu falei com você, é imprescindível que você tenha assistido o meu vídeo anterior aqui no meu canal com a primeira parte dessa aula sobre a interface, a utilização do programa Infer32. Então, caso você não tenha visto o vídeo, o primeiro vídeo, volte lá, assista, ele tem aproximadamente 40 minutos, e depois você continua com esse segundo vídeo, ok? Então vamos lá! Você se recorda, no vídeo anterior, que nós começamos do básico, começamos do zero na utilização do Infer32. Naquele momento, nós clicamos aqui nesse ícone de nova planilha, e claro, começamos um trabalho novo, uma nova planilha. Agora eu vou procurar aqui no meu computador aquele trabalho que eu havia gravado. Então nós vamos nesse ícone aqui, olha só, ler arquivo, eu vou clicar nele, já vai abrir aqui, e eu vou pedir aquele trabalho que eu havia começado. Eu comecei o trabalho, fui até um certo ponto com você, parei, gravei, fechei meu computador, fui fazer um outro trabalho, fui fazer uma vistoria, agora estou de volta, novamente eu abro essa planilha e continuo a trabalhar. Então, só relembrando o que nós vimos no vídeo anterior, você aprendeu comigo aqui a configurar as variáveis, cada uma dessas colunas é uma variável. Então, clicando aqui com o botão direito do mouse em cima dessa coluna, eu tenho acesso aqui a esse menu, e eu começo a configurar essa variável. Eu vou cancelar, porque a gente já fez isso. Você aprendeu também que cada uma dessas linhas aqui é um dos imóveis, um dos dados da minha amostra. Então, você junto comigo no vídeo anterior, me ajudou a preencher aqui todas essas informações. Perfeito, depois de tudo preenchido, e apenas relembrando, nós temos 32 dados, 32 imóveis nessa amostra, o que nós fazemos depois de preencher todas essas informações? Você vai nesse ícone aqui, você clica nele, configurar pesquisa. Aqui, você vai escolher as transformações matemáticas que vão ser utilizadas para você conseguir fazer a inferência estatística, você conseguir fazer a regressão linear. Eu ensinei para você a fazer o básico. Nós vamos usar somente a transformação proporcional, logarítmica, inversa. Você também aprendeu que clicando nesse botão, você escolhe qual nível de significância e confiança você deseja atingir no seu trabalho. Você aprendeu comigo também a colocar, a utilizar somente aqui, ó, regressão grau 1, de acordo com o NBR 14653 da BNT, e vou confirmar as configurações. Próximo passo, você vai clicar nesse ícone aqui, ó, pesquisar modelos. Eu vou clicar aqui. Olha só, você se lembra, o programa, ele me dá 50 opções de equações, 50 opções de modelos estatísticos. Então vamos até lá, ó, são 50 opções. Agora é o seguinte, na aula anterior, desse ponto aqui, eu já pulei com você para a geração do relatório, tá? Nós clicamos aqui em selecionar modelo e fomos para o relatório e eu comecei a falar com você sobre o relatório. Então era uma aula condensada, aula de introdução à interface do INF32, e eu fiz dessa forma. Agora vem cá. Você se lembra que na aula anterior eu falei com você que todos esses 50 modelos aqui, nenhum deles está bom. Todos estão ruins. Por quê? Primeira coisa, olha aqui, ó, número de outliers. O ideal é que você não tenha outliers no seu modelo estatístico. E todas essas 50 equações, todas elas possuem outliers. 2, 3, a menor quantidade aqui de outliers foi 1, aqui, ó, nesse modelo, tá vendo? Esse é um problema. Outro problema, olha aqui essa coluna, regressores, 2 em 3, o que que quer dizer isso? Nós temos 3 variáveis independentes nesse modelo, ok? São elas área, setor urbano e padrão de acabamento. Então aqui, regressores, 2 em 3, sempre 2 em 3, né? Em alguns aqui, se eu não me engano, 1 em 3. Isso quer dizer que apenas uma dessas variáveis, ou duas dessas variáveis, conseguiram ser regredidas pra fazer a regressão estatística e chegar no nosso objetivo. O ideal é que você tenha 3 em 3. Se eu tenho 4 variáveis, tem que ser 4 em 4. Se eu tenho 5 variáveis, 5 em 5. Mas eu tenho que ter a totalidade das variáveis sendo regredidas pra que eu consiga um modelo estatístico aceitável. Eu parei com você aqui, segui pro relatório estatístico. Agora nós vamos recomeçar nesse ponto. Como eu faço pra resolver essas questões? Primeira coisa que eu vou fazer é resolver a questão dos outliers, tá? Eu vou eliminar os outliers. Então o que nós vamos fazer a partir de agora? Eu vou utilizar essa equação 1, que ela é, digamos, a menos ruim de todas essas aqui. Eu vou selecionar o modelo. Clicar nesse botão aqui. Selecionei. Nós vamos pra aquela tela que você também já conheceu comigo, onde eu vou colocar as informações do imóvel avaliando. Ele tem essa área. A localização dele é boa. O padrão de acabamento médio. Aqui nós já preenchemos as variáveis, né? Que eu vou utilizar no modelo estatístico. Aqui você aprendeu a colocar palavras, definir se são masculinas ou femininas, unidades. Isso aqui tudo é pra configurar o relatório estatístico que vai ser gerado pelo programa. Feito isso, nós vamos clicar aqui em confirmar. Veja só. A hora que eu clico em confirmar, aqui embaixo existia somente uma aba. Passou a ter a segunda aba, que é a aba do relatório. Então você viu comigo no vídeo anterior. O relatório é enorme. Ele tem todos esses itens aqui. E você aprendeu comigo também como selecionar quais itens farão parte do seu relatório. Mas isso você já viu comigo no vídeo anterior. Agora nós vamos nos concentrar a como resolver pra arredondar o seu modelo estatístico. O que eu vou fazer aqui agora? Eu estou buscando pelos outliers, não é isso? Então o relatório, ele me indica isto. Olha aqui, ó. Presença de outliers. Tá vendo aqui? Eu vou clicar. Ele já vai me indicar. Olha aqui. Foram encontradas duas amostragens fora do intervalo. A 19 e a 22. Então eu vou clicar aqui na aba do modelo. Eu vou até o item 19 da minha amostra. Clicar com o botão direito do mouse e vou desconsiderar a amostragem. Ok? Qual que é o outro item que estava dando como outlier? 22. Eu clico com o botão direito do mouse, desconsiderar a amostragem. Perfeito. Vamos só conferir? Olha aqui, ó. 19 e 22 são outliers. Eu venho aqui. 19 e 22 estão desconsiderados. O que eu faço agora? Eu vou gravar nesse botãozinho aqui. Gravei. E vou rodar meu modelo de novo. Pesquisar modelos. A hora que eu clico, olha só. Apareceu uma outra situação. Você se lembra que os regressores, a melhor condição que eu tinha era de 2 em 3, não é isso? Já amedorei bastante, olha. 3 em 3. Perfeito. Porém, eu ainda continuo com outliers. Olha aqui, ó. A primeira equação que o programa me indica, continuou com 2 outliers. Vamos descer aqui pra ver? Essa aqui tem 0 outliers, mas porém, 2 regressores em 3. E assim a gente vai buscar aqui, nós não vamos encontrar nenhum modelo que tenha 0 outliers. E que tenha 3 regressores em 3, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou novamente escolher o modelo menos ruim. Vai ser o primeiro modelo. Eu vou selecionar modelo. Eu caio novamente na tela, no menu onde eu tenho que indicar as características do avaliando. Já estão lá. Indicar as questões, as palavras, as unidades do relatório. Já estão aqui. Eu vou somente confirmar. Vamos lá? Então vamos clicar. Confirmar. Aqui estamos. Novamente, no novo relatório. Ok? Ele rodou novamente a inferência estatística e me gerou um novo relatório. Você se lembra, viu? 2 outliers. Eu vou identificá-los. Vamos aqui novamente nos itens do relatório. Presença de outliers. Eu clico ali. Você se lembra que o item 19 e o item 22 já foram desconsiderados. Olha aqui, ó. Amostragens não utilizadas na avaliação. O 19 e o 22. Porém, eu continuo com 2 outliers. O 11 e o 20. O que eu faço? Clico nessa aba aqui. Vou lá no 11. Botão direito do mouse. Desconsidera na amostragem. E vou no 22. Botão, perdão. No 20. Botão direito do mouse. Clico. Desconsidera na amostragem. Vamos conferir? Olha lá. 11 e 20. Vamos voltar aqui. O 11 e o 20 estão desconsiderados. Eu novamente gravo o arquivo. Está gravado. E eu vou pesquisar modelos. Olha só. Olha só que maravilha. Os 50 modelos, as 50 equações que o programa me gera. Olha aqui, ó. Outliers. Esse primeiro modelo. Zero outliers. Regressores. Três em três. Eu atingi o meu objetivo. Agora, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos olhar os outros parâmetros aqui desse modelo, que foi o primeiro modelo que ele me indicou. Correlação. 0,9449. Está muito boa. R2 ajustado. 0,8795. Perfeito. F calculado. 66,6716. Seguindo adiante. Regressores três em três. Você já viu. Número de outlier. Zero. É isso que eu busco, tá? Normalidade, sim. Autocorrelação positiva. E olha aqui, ó. Já me dá uma prévia. Valor avaliado. R$2.630,68. Reais por metro quadrado, tá? Sendo que o valor mínimo esse aqui, R$2.553,90. E o valor máximo, R$2.709,77. Olha só. Eu sempre olho o valor mínimo e o máximo e eu vejo que a diferença entre o mínimo e o máximo é muito pequena. R$150,00 praticamente. Então, isso me mostra que o meu modelo está muito bom. Eu vou ter aqui também um grau de precisão muito bom. Então, está muito bom esse meu modelo. Eu posso aqui pesquisar os outros 49 modelos para ver qual que eu utilizo? Posso. Só que aqui, por exemplo, esse. Eu tenho só dois regressores em três. Apesar de não ter outliers, tá? Esse está pior ainda. Um regressor em três e com a presença de um outlier. Mas eu faço o seguinte. Eu vou lá em cima e vou pesquisando. Nesse caso, eu utilizaria o primeiro modelo, o segundo modelo, o terceiro modelo e assim sucessivamente. Mas eu tenho que escolher um só. Vamos aqui escolher o primeiro. O que eu faço? Selecionar modelo. Volto obrigatoriamente naquela tela onde eu insiro os dados do avaliando, as informações do relatório. Eu vou confirmar e gerar um novo relatório. Vamos lá? Então vamos. Aqui está. Esse é o novo relatório gerado, tá? Apenas para confirmar. Vamos lá. Presença de outliers. Nenhum amostrade foi encontrado fora do intervalo. Não existem outliers. É o que eu queria, ok? Bem, esse relatório, como eu disse, ele tem essa quantidade enorme de itens. Ele tem aproximadamente 30 páginas. Eu posso transformá-lo, exportá-lo para um formato Word e utilizo ele como anexo no meu laudo de avaliação. E agora cabe a mim fazer a validação dos demais itens desse modelo estatístico. Então até esse momento eu ensinei para você a evitar os outliers, a eliminar essas amostras, a conseguir três regressores em três, ou quatro em quatro, ou cinco em cinco. Só que é o seguinte, não é só isso. A partir de agora eu vou ter que passar por todos esses itens aqui. Não todos, tá? Mas por alguns itens aqui do relatório, para buscar as informações que eu preciso para validar o modelo estatístico. E essa validação no modelo estatístico você vai ver numa aula do meu curso, uma aula muito específica. Eu tenho duas aulas no curso a respeito de validação do modelo estatístico. É muito importante você validar o modelo antes de considerá-lo, antes de aceitar as informações desse modelo estatístico. Mas isso aí é assunto para uma outra aula, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa playlist, desses vídeos sobre o Infer32, sobre a plataforma. E eu te vejo aí num dos meus outros vídeos. Se você gostou, clica no gostei, coloca o seu comentário, dúvidas e perguntas e me siga no canal. Vai ser um prazer interagir com você. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.